Vamos Gui Júnior, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, cadê? Cortei pra dentro, cortei pra dentro. Salsava rapaziada, aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2019, rumo ao Estrelato Dicas. Bom rapaziada, não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like que é de extrema importância, brothers. Vamos bater a meta de 200 likes aqui no Real Madrid. Irmãos, amanhã volta as lives normal aqui no YouTube. Todo sabadão temos live, meus brothers. E estamos aí no final da temporada já, meus irmãos. Temos aí pouquíssimas chances de conquistar o Campeonato Espanhol, quase zero. E estamos aí brigando gigantesco na Champions League. Portanto, meus irmãos, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou pular essa partida aqui. Porque como vocês podem ver, mano, estamos 13 pontos atrás do Barcelona, velho. E a nossa chance de ganhar o título da Liga Espanhola é quase nulo, tá entendendo? Portanto, eu já vou, mano, direto para a Champions League. Para, mano, não dar aquela zica ainda de machucar o meu jogador e tudo mais. A gente vai pegar o Barcelona. Meu Deus do céu, velho. Vai ser muito difícil. Vai ser complicado, viu, mano? Vai ser complicado. Então, mano, vamos aí para esse jogo super, hiper difícil, hein, mano? Clássico na Champions League, velho. Barcelona e Real Madrid. Olha, vai ser um jogo de tirar o fôlego, parceiro. Ó, vamos lá, vamos embora. Clássicos são complicados. E, geralmente, mais do que você pensa, foque na estratégia. E vamos atrás da vitória. Vamos atrás da vitória, parceiro. Olha aí o Marcelo, nosso capitão. Ai, 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 brothers. Vou responder algumas dúvidas que me mandaram durante a semana, sem dúvida nenhuma. Vamos aí, simbora. Olha aí, meus irmãos. Barcelona e Real Madrid na Champions League. Camp Nou lotado. Lógico que vai estar lotado, meus brothers. Olha só, velho. Olha só esses jogadores, mano. Só tem craque, velho. Só tem craque. Champions League de volta. Mano do céu, olha isso. Olha esse mosaico, velho. Rapaz do céu. Vamos embora, então, brothers. Para o jogo. Bola rolando. Bola rolando, olha aí, velho. Barcelona e Real Madrid na contenção. Já está no canal, brothers. E o juiz já marcou falta. Vamos ler uma dúvida enquanto isso? Vai do Luiz Silva. Ele me perguntou. Gui, essas dicas do PES 2019 servem para o 2018 e 2017? Sim, brothers. Serve. O ideal é você usar, logicamente, no mesmo, né? Mas sim, serve tranquilamente, meus brothers. Podem ficar tranquilos. O goleiro defendeu. Meu Deus do céu, velho. O que é isso? Quase gol dos caras, mano. Vamos, vamos Gui Jr. Vamos Gui Jr. Vamos Gui Jr. De pé esquerdo tirou dali. Piquete. Conseguiu trabalhar bem. Vai, 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 vai. Joga, joga, joga. E em profundidade, lá vem. Real Madrid pelo campo de ataque. Vai Gui Jr. Vai Gui Jr. Vai Gui Jr. Vai. É agora. Não estou aqui para fazer. Gol. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, Madrid, velho. Gol do Real Madrid. Beleza. Que beleza, Asensio. Solta a vinheta. É, 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 é do Madrid, meu brother. Olha aí que bela jogada do Real Madrid, velho, no passe do Gui Jr. A glória, velho. Ó que beleza, velho. O time está unido, velho. O time está unido no toque de bola. Gui Jr. Foi lançado em profundidade, velho. Já, olha, olha só onde ele achou o passe, velho. Meu Deus do céu. 1x0 para o Real Madrid em cima do Barcelona. Sim, o Real Madrid vence, meus parças. Os caras não vão sair para o jogo de jeito nenhum. Eles estão felizes com o a zero. Não só se deve isso. Você conhece quando o time vem defensivo, quando ele não quer sair jogando. Tira a bola daí, tira a bola daí, pelo amor de Deus. Lavei o Barcelona. Lavei o Barcelona para o campeonato. Tinha a bola, Marcelo. Vai, vai, vai. Vai, Madrid, agora, moleque. É, e trancou tudo. Vai, joga, Mariano. Joga, Mariano. Essa dupla está dando o que vai lá. Tocou. Meu Deus do céu. Lá vem o Gui Júnior. Lá vem o Gui Júnior. Cortou. Madrid, você é louco, velho. Dá a bola de ouro para o Gui Júnior. Sim. Meu Deus do céu. Que bela jogada do Real Madrid. Mais um gol. Olha o Mariano, hein, Mariano. Olha. Tocou na cara do gol. O Gui Júnior é rede, parça. É rede, meus brothers. Sim, meus irmãos. Ai, ai, ai. Vamos que vamos. Vai acabar o primeiro tempo. Vai acabar o primeiro tempo. Já está bom. Já está bom, Juizão. Acaba o primeiro tempo. Mano, estamos engolindo o Barcelona aqui, velho. Tira, tira. Aquele gol que o Messi perdeu vai fazer uma falta para eles. E o Suárez na trave. Meu Deus do céu, na trave. Nossa Senhora, velho. Cara, eu vou falar um negócio para vocês. Se o Barcelona fizesse os gols, estaria pelo menos 2x2, velho. É que o Real Madrid foi para o ataque e fez os gols, velho. Tem que fazer os gols, simplesmente assim. Rapaz do céu, 2x0 para nós, velho. Eu não imaginava esse placar tão elástico, de verdade, mano. Vai, 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 vai. Joga lá. Dá o tapa. Isso. Vamos, já vamos matar essa classificação. Joga. Ah, meu Deus do céu. Agora os caras vão crescer na partida, hein. Vamos, o Real Madrid. Ai, meu Deus do céu. Os caras vão crescer na partida. Olha lá o Barcelona. Caramba, está difícil, está difícil, está difícil, brothers. Está difícil. Nossa, velho. Essa foi boa. Essa foi boa. Gui, Junior. Olha, vai, vai, vai. Pega, é contra-ataque. Só dá o tapa aqui, moleque. Só dá o tapa aqui que nós matamos a classificação. Vamos, Gui, Junior. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima. Cadê? Cortei para dentro. Cortei para dentro. Na partida. Sai da frente, Mariano, pelo amor de Deus. Não, filho. Joga aqui. Vamos, cortei. Ah, mano. Tira a bola daí, pelo amor de Deus. Tira a bola daí. É os últimos lances do jogo. Real Madrid vai, Real Madrid vai, Real Madrid. Pegou a bola, pegou a bola, pegou a bola. Contra-ataque. Contra-ataque. Mariano, se você só dá o tabi, a mulher que lá vai. Gui, Junior, para matar o confronto. Para matar o confronto. Para matar o confronto. Está cansado, Gui, Junior. Está cansado, Gui, Junior. Deu por cima. Olha aí. Vai pintar o golaço. Não é possível, velho. Boêmia, a única, puro malte, que é Boêmia. Que coisa, que coisa, que pecado. Mamma mia, que pecado. E vai acabar o jogo, brothers. Vai acabar o jogo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acabou o jogo. Fim de jogo, mano. Um excelente resultado para nós. Um excelente resultado, meus irmãos. Sim, olha aí, o Piquet é bravo. O Piquet está nervoso. E, brothers, vocês que estão assistindo o vídeo até agora, não esquece de deixar o seu like. É super importante. Vamos bater a meta de 200, 300 likes, velho. Para a continuação dos vídeos aqui no canal. E amanhã vai ter live. Se caso eu for para a final da Champions League, vai ser a final da Champions em live, meus irmãos. É, meus brothers. Olha aí, meus brothers. Vamos para a volta, velho. Vamos para a volta, meus irmãos. 2x0. Estamos com uma excelente vantagem. Vantagem em cima do Barcelona. Mas tem que tomar cuidado, cara. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Temos que estar super atentos, velho. Olha aí que beleza. Vamos ver. Olha, mano. O Benz é uma casseta azul. Barcelona, mano. Maravilhoso, mano. Nosso time está muito forte, irmãos. Vamos torcer para a gente ganhar, para a gente fazer a live amanhã. Sim, brothers. A live amanhã. Nesse caso, a gente passar para a final da Champions League, vai ser ao vivo. Então, fiquem atentos. Simbora. Real Madrid, Real Madrid, Santiago Bernabéu lotado para a volta de Real Madrid e Barcelona, meus irmãos. Senhoras e senhores telespectadores, os dois capitães já estão aí prontos para puxar a equipe, velho. Vamos, 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 meus irmãos, para cima dos caras, velho. Vamos tentar ganhar de novo nesse querido clássico da Champions League, meus irmãos. E se você está assistindo até agora, não esquece, deixe o seu like, compartilhe com seus irmãos e irmãs, todo mundo que você conhece, para continuar a série rumo ao estrelato Dicas, meus brothers. E, logicamente, vou responder mais uma dúvida nesse começo de jogo agora. Olha aí. Ui, 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 ui. Vamos lá. Bola rolando no Santiago Bernabéu. Vamos, moleque, vamos, moleque. Vamos, Madrid, pelo campo de ataque já. Isso, vamos para cima dos caras. Vamos esperar, não. Vai, Kroos. Kroos já jogou a bola. Já jogou a bola. Benzema. Cadê o Benzema? Já driblei. O que aconteceu aqui? Não entendi. O Benzema saiu da bola. Joga de novo. Que bela jogada. Vamos. Cruzamento para sair o gol logo de cara. Meu Deus do céu. Gol. Vamos. Vamos. Vamos, Madrid. Rumo à final. Marcelo, Marcelo. Eu amo Marcelo. Eu amo Marcelo. Solta a vinheta. Cadê a vinheta? Ah, que maravilha. Que maravilha jogar no Madrid, velho. Que maravilha, meus parças. Olha aí, Guilherme já no primeiro lance, velho. Tocou, já recebeu improbabilidade. Jogou o Marcelo como atacante. É caixa, parça. E depois desse gol, vamos responder alguma dúvida que mandaram durante a semana, velho. Vai do Thiago Rodrigo. Ele me perguntou. E aí, beleza? Cara, qual a sua dificuldade? Bom, brothers. Tira a bola daí, pelo amor de Deus. O que é isso, goleiro? Você tá louco, velho. Você tá louco, goleirão. Vamos. Joga, moleque. Vamos. Ah, aí é brincadeira, viu, mano? Joga lá. Joga lá. Gui Júnior em profundidade. Vai, Gui Júnior. Vai, Gui Júnior. Meu Deus do céu. Cortou. Vamos. Vou cruzar na área. Vou cruzar na área. Vem, quem chega, quem chega. Ninguém chega, velho. Joga aqui. Vamos, de novo. Deu ouvir com o Marcelo. Eu confio no Marcelo. Tocou lá a pelota. Vamos. Vamos, Gui Júnior. Cortou. Cortou o Baden. Vou cruzar de novo. Tô confiante. Cruzamento. Ui, em cima. De novo, Marcelo jogou a bola. Afasta a zaga da Barcelona. Afasta. E lá vem o Barça, velho. Meu Deus do céu. Tira a bola daí. Ixi, Maria. Pra pegar o Suárez na velocidade é complicado. Lá vem o Suárez. Lá vem o Barça. Se o Barça tá tentando um golzinho, não consegue, velho. Mas tá muito bem encaixado. Messi. Olha o Messi. Tocou o Barça de novo. Tá impedido, hein, Juizão? Não? Cruzamento. Não. Olha o Malco. Ufa, velho. Ufa. Aqui, meu rei. Cruza aqui, meu rei. Vai, vai, Gui Júnior. Eu confio em você, moleque de cabeça. Gol. Vamos, 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 vamos. Cê é louco, velho. Cê é louco. Sim. Vamos. Vamos. Vamos, Gui Júnior. Gui Júnior toca no Gui Júnior, que é gol, meus irmãos. Acho que é o primeiro gol de cabeça do Gui Júnior. Olha aí onde ele subiu. O goleiro não conseguiu. Estamos na final da Champions League, meus brothers. Sim, estamos na final da Champions League, meus parças. Olha onde o Gui Júnior subiu, velho. É, meu irmão. Não deu pra ser Rakitic. Não deu pra ser. 2x0 para o Real Madrid, meus parças. O Gui Júnior mais uma vez vai jogar na final da Champions League ao vivo no canal. Amanhã imperdível. Vou falar pra vocês ao final do vídeo aí, velho. Qual vai ser o horário. Então, fiquem conosco. Olha aí. Nossa, que corte foi esse do Arthur. Olha aí, vai ser o gol. Pra fora. Não tá dando nada certo pro Barça. Não tá dando nada certo pro Barça. Joga muito. Eu digo improvisado, no caso, né? Olha aí o Mahou com o Belouco. Obre o ataque. Ela viu o Barcelona querendo diminuir. Os caras querem diminuir. Suárez. É Reden, né, parceiro? É, os caras diminuíram, né? Não é possível, né? Que não ia sair um gol dos caras, né? Tem nem como, mano. Eles estavam amassando mesmo. Mereceu, mereceu o gol. Merecido o gol dos caras aí, velho. 2x1 pro Madrid. Mas é impossível eles virarem. Fica tranquilo. Tô tranquilo. Estamos aí encaminhando bem a nossa classificação. Calma, 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 calma. Calma, Marcelo. Calma, Marcelo. Joga aqui. Isso. Ó, ó. Ó, vamos tocar a bola de lado. Olha aí. Ui, afasta a zaga do Barça. Lá vem o Barça de novo. Calma, calma. Toca aqui. Eu vou jogar lá atrás, ó. Tocou lá atrás. Isso, moleque. Estamos na final da Champions League. Meus irmãos que estão acompanhando o canal aí, velho. Olha aí. Vamos fazer mais um gol. Cruza aqui, moleque. Não, no alto. Se ele cruza do alto é gol, velho. Busquets. Irmãos, irmãs. Estamos na final da Champions League. Vai ser ao vivo amanhã, brothers. A partir das duas e meia da tarde, meus irmãos. Fiquem atentos à final da Champions. Vamos ver com quem vai ser, meus irmãos. É um confronto super, hiper difícil, brother. Rapaziada, se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. É de extrema importância. Vamos bater a meta de 200 a 300 likes, meus irmãos. E também compartilhe com todo mundo que vocês conhecem. Vamos ver aí o nosso adversário, meus brothers. Vamos ver quem vai ser? Vai ser a Inter de Milão. Real Madrid Inter de Milão, brothers. Um grande abraço a todos que acompanharam. Vou ficando por aqui amanhã. Estamos junto na live duas e meia da tarde. Avinha com seus amigos, suas amigas, seus companheiros, todo mundo. Inclusive você, brother, que está acompanhando. É nós. Estamos juntos. Tô, viu?